Oi amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo bem rapidinho, é um tour aqui pelo meu quarto porque eu vou fazer umas mudanças aqui na decoração, então eu quero que vocês acompanhem tudo isso então eu vou mostrar como ele tá hoje e pra vocês poderem ver como vai ficar depois das mudanças então já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação, tá bom? então vamos lá conferir como é o meu quarto hoje e eu espero muito que vocês gostem, vambora! Então quando a gente entra aqui no quarto, aqui à esquerda tem a minha cama, a TV, o vídeo bem nos cabinhos aí aqui do lado da cama tem esse criado novo, fica uma coisa com água, um quarto de trato e tal aí essa parede aqui que eu tô querendo transformar num cenário novo, então aqui provavelmente vai ser mexido a princípio eu não vou mexer na cor do quarto, aí aqui tem a minha penteadeira se vocês quiserem um tour por ela, deixa escrito aí nos comentários aí ela tem três gavetinhas, é penteadeira e escrivaninha, né? ali em cima tem umas outras decorações, a cachorra dormindo só que não tava dando as coisas na penteadeira só com essas três gavetas então eu comprei esse outro móvel aqui com quatro gavetas pra organizar melhor ó, e aqui eu tenho umas lembrancinhas, olha, de lugares que eu passeei ou que eu sonho em passear, né? tipo Paris, Argentina, esse aqui foi um evento que eu fui, esse aqui também eu ganhei num evento ali no canto, não reparem na bagunça, fica o meu tripé umas coisinhas que eu vou usar pra poder fazer aqui, reformar aqui o quarto prateleiras que eu vou colocar aqui coisinhas aqui na penteadeira também tem o que eu uso pra me organizar, né? os vídeos e coisas do blog e tal se vocês quiserem também eu posso gravar, mostrar como eu me organizo e o meu guarda-roupa que também não tá muito arrumado lá em cima mas a gente aproveita pra guardar umas coisas ele é até grandinho, até que agora tá arrumado graças a Deus meu unicórnio é muito fofo minha amiga trouxe pra mim da Disney eu nunca fui, infelizmente um outro ursinho, que eu amo ursinhos então às vezes eu mesma compro então olha isso, meu quarto é bem pequenininho provavelmente eu vou focar mais aqui nessa parede aqui sim vão ter mudanças e aqui no entorno da penteadeira também vão ter mudanças então eu espero muito que vocês tenham gostado do tour pelo quarto ele é bem pequenininho, mas eu tento sempre deixar bem aconchegante e arrumadinho do meu jeito não sai sem deixar o seu like sem se inscrever aqui no canal um beijo e até o próximo vídeo tchau